As Ilhas de Faros O Heptastádio era um passadiço semelhante a uma ponte que conectava a Ilha do Farol à Alexandria. Seu nome é baseado nas unidades de medidas gregas. Heptá significa sete. Já estádio era uma medida de distância correspondente a cerca de 180 metros. Como sua construção separava o grande porto a leste e o porto de Eunosto a oeste, ele foi projetado com canais em cada extremidade. Essas aberturas permitiam a passagem de um porto ao outro. Além de criar portos separados para embarcações militares ou comerciais, o passadiço era o principal aqueduto para os habitantes da ilha. Sua presença também ajudava a proteger a ilha e seus portos dos ventos fortes e das marés. Ao final da antiguidade, o Heptastádio desapareceu sob camadas de lodo e terra, formando um grande depósito de sedimentos. O Heptastádio desapareceu. Embora o Serapeu fosse o mais famoso dos templos de Alexandria, muitos outros foram construídos dentro da cidade. A maioria dessas estruturas desapareceu completamente ao longo do tempo e não há como saber quantas existiram. No entanto, a pesquisa de papiros antigos oferece pistas muito interessantes sobre a possível localização de alguns dos templos. Papiros e moedas revelam evidências de muitos templos erguidos para os deuses. Poseidon, o deus do mar, provavelmente tinha um edifício em sua homenagem no oeste da ilha, além de outro em terra firme. Esse templo ao seu lado é dedicado a Isset Faria, divindade protetora do farol. Este local sediava celebrações anuais relacionadas ao farol no mês de abril, as quais eram conhecidas como Sacrum Faria. Em sua encarnação como Isset Fortuna, a deusa carrega um timão e uma cornucópia, símbolos de boa sorte para os navegadores. Considerado como uma das sete maravilhas do mundo antigo, o farol de Alexandria era uma fonte de grande orgulho para os habitantes da cidade. A construção começou no reinado de Ptolemeu I e durou 15 anos. Ela foi completada durante o governo do seu filho. Assim que foi finalizado, o farol foi dedicado aos deuses para que protegessem os navegantes. Considerado como uma das sete maravilhas do mundo antigo, o farol de Alexandria era uma fonte de grande orgulho para os habitantes da cidade. A construção começou no reinado de Ptolemeu I e durou 15 anos. Ela foi completada durante o governo do seu filho. Assim que foi finalizado, o... Erguida na ilha de Faros, a estrutura de pedra contava com três camadas escalonadas, colocadas umas sobre as outras. O segundo piso consistia de uma torre octogonal e o piso superior era uma torre cilíndrica com uma estátua em seu topo. O interior tinha espaço para os funcionários do farol e uma rampa para o transporte de combustível aos pisos superiores. O farol era uma estrutura funcional, essencial para a navegação através das falésias e águas rasas. Dizia-se que sua luz podia ser vista a 50 quilômetros de distância. Não se sabe o tipo nem o quanto de combustível era usado. Os detalhes do funcionamento de sua luz seguem sendo um mistério. Por muitos séculos, o farol foi um dos monumentos mais altos já construídos pelo homem. Ele media cerca de 110 metros de altura, comparado com os quase 140 metros da pirâmide de Gizé. Aos poucos, sua estrutura foi erodida por terremotos. Em 1480, ele foi completamente destruído e substituído por um forte. As escavações arqueológicas do leito do oceano descobriram muitos blocos do prédio antigo. Ou seja, o momento... Obrigado.